E aí galera suave começando aqui mais um vídeo sobre o novo FIFA 22 no Xbox aqui no canal para vocês e hoje pessoal a gente vai testar o novo modo treinador o modo carreira aí através da nova atualização de graça tá pessoal aí do nosso Fifinha fechou então é isso bora que bora se possível já vai deixando o seu like o seu gostei aqui abaixo para tá ajudando tanto na avaliação e tanto na divulgação desse vídeo aqui se vocês é novo por aqui se inscrevam no botãozinho aqui aqui abaixo e do lado ative o Sininho das notificações assim quando que eu lançar mais atualizações como essa YouTube sempre vai te avisar beleza pessoal no canal eu recomendo a todo mundo acompanhar a cobertura completa que eu estou fazendo através dessa atualização de graça feito através de vídeo um gringo tá os créditos eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês acompanharem é o trabalho é do ao FIFA né é o nome do gringo do canal né no YouTube na verdade tá certo pessoal eles lançaram essa atualização é dia 16 que caiu em um domingo e até então eu estou trazendo vídeos para vocês tá certo eu trouxe uma review completa mostrando um pouquinho dos uniformes mostrando um pouco da Europa certo fiz umas três gameplays para ver como está os placares né a imersão de cada competição mostrei bota mas mostrei bastante coisa fiz também um vídeo aula né bem explicativo eu colocando do o zero então pessoal qual acompanhe né o canal porque para vocês ficarem ficarem mais informados Ok pessoal então é isso e os vídeos está bem recentes aí no canal Ok pessoal então é isso bom nós temos aqui aqui essas imagens aqui essas imagens aqui eu não me recordo se são novas mas aparentemente são então vamos aqui em modo treinador Ok pessoal o que eu espero ver aqui eu espero algumas imagens novas Ok pessoal porque aqui nesse modo é treinador não é igual o pés que temos através de pet né no nosso xbox no que pessoal que o é o cara consegue colocar a face do treinador do treinador real no jogo consegue colocar uma sala de imprensa dedicada né pessoal então o no FIFA não tem essa possibilidade infelizmente Ok pessoal então o que está no alcance é apenas mudar imagens Ok menu e muito mais Ok atualizando de fato Ok pessoal então é isso eu vou estar colocando aqui o PSG mesmo vou estar colocando qualquer coisa aqui mesmo tá eu vou mostrar se tá travando ou não que é importante né pessoal para vocês não jogarem com medo né porque é complicado né pessoal e não dá né mas enfim nenhum jogo é perfeito né pessoal mas é isso qualquer erro que acontecer que acontecer que acontecer na sua gameplay é repórter coloque é no comentário que o criador vai estar resolvendo esse tipo de problema Ok pessoal eu converso com ele no WhatsApp então eu vou estar passando todos os problemas para ele Ok pessoal sem nenhuma novidade Ok é isso tem eles lançaram uma versão VIP Ok ok é só você se você quiser comprar etc é só você ir lá no canal dele e aí saber mais né enfim eu vou trazer para vocês também essa versão VIP né vou tá fazendo a comparação certo na verdade vocês que vão comparar né pessoal a versão VIP e a versão é a versão grátis né Qual compensa mais aí para vocês beleza aí vocês deduzem né o qual é a melhor versão para você estar jogando ok pessoal então é isso aqui é o torneio de pré-temporada né com essa bom ele mudou as cores certo bom eu não vou participar de pré-temporada beleza beleza porque a gente vai estar fazendo uma partida aqui apenas tá certo bom aqui é pessoal ele mudou né na é lembrando a todos vocês que essa versão aqui também é reduzida certo então eu não sei como está o modo carreira na versão VIP Ok pessoal eu não sei se na versão VIP tem imagens melhores imagens novas eu não sei certo certo rapaziada eu não cheguei a jogar certo eu só postei prévias para vocês mas não tive a oportunidade de jogar de testar Ok então é isso então essa então é esse modo treinador na versão de graça Ok pessoal algumas imagens aqui novas certo certo é para não deixar em branco beleza pessoal até aqui tem cada imagem nova né certinho cadê aqui deixa aqui ver as notícias né então é isso aí pessoal é uma versão bem reduzida mesmo a versão bem crua né então vamos aqui é em continuar lembrando também a vocês que eu já fiz uma review é uma review da Champions League da Europa League é modo jogador tá certo pessoal então é isso eu não vou tá refazendo essas revistas porque eu já fiz ok e não acho que não mudou nada não tá ligado pode ser que eu faça na versão VIP certo é deixa eu passar tempo aqui pessoal quando que achar uma partidinha aí eu já volto beleza vai demorar um pouquinho só tá certo e vamos lá pessoal chegamos aqui é uma partida contra o Mônaco eu vou tá vendo aqui vindo aqui vindo aqui em notícias então pessoal que eu acho que ele mudou a equipe mudou que são aparentemente essas imagens de cada notícia que aparece é do time certo então eu acho que que eles deram atenção nisso Ok eu não jogo é modo carreira e também nem Master League no PS vocês já estão ligados eu gosto mais de de rumo ao estrelado de modo jogador é que eu curto mais que eu jogo mais que me interessa mais então vocês coloca no comentário aí se isso né é real certo se essa novidade é que eu falei aqui tá no jogo né então vocês coloca aí no comentário se tá legal ou não ok pessoal eu não consigo falar com propriedade né o modo de novo carreira beleza mas é isso vamos escolher aqui o uniforme né ele está tudo atualizado em questão de elencos uniformes eles deram atenção aí legal certo pessoal e é isso vamos aqui em plano de jogo pessoal vou trocar o final daqui vou colocar o o Dimas certo e é isso mesmo cara eu vou colocar em cinco minutos mesmo a bola aqui né da competição atualizada e vamos pro meu pai rapaziada Nossa, eu pensei que tinha travado Eu falei, aí não Aí não Vamos lá Nossa, já tá o... Valendo pelo título, velho Nem vi que competição é essa, velho Olha, pago, outro dos valores do Saint-Germain que deixa a huella é Edison Cavani Pois sim, e a verdade é que o Uruguai pode ser imparável Aunque também tenha tenido seus momentos de pataleta e de conflitos com o Mister Amém Amém é isso aí eu quero ver o placar da versão VIP, tá ligado? o que... qual é o placar? vamos lá então, pessoal vamos jogar aqui a partidinha show na ação inglesa, né, cara? então, é por isso que eu não aumento, pessoal eu dou mais... é... credibilidade à minha voz mesmo porque não tem um Thiagão, né? então é isso acontece já vamos começar como? ganhando títulos Mbappé vem, vem, vem faz uma gracinha, filho faz uma gracinha, vem não deu muito certo, não vixe, vai passar de todo mundo mesmo? sai fora, filho vem aí, corre tô ruim, hein tô muito ruim nesse joguinho aqui, hein vamos no passe, vamos no passe vamos no passe ah, meu Deus falta, juiz falta, juiz falta, juiz falta, juiz nossa, meu Deus nossa, que passe meu Deus que passe lindo, que passe lindo, filho minha boca minha boca minha boca é muito de trapo, tá ligado mas muito de trapo oh, meu Deus ah, tá pela nervinha porque tem choque bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá Nossa senhora, mano Vai rolar nem um golzinho mesmo? É isso? Nossa, que invertida linda pro Verratti Vai Mbappé, vai Mbappé Faz o seu, amigo Vixe, vixe Meu Deus do céu Todo mundo sambando na área É impressionante Todo mundo sambando Nossa, tá um pouquinho difícil, hein? Um pouquinho complicado Mas por que eles estão avançando muito, cara? Estão indo muito pra frente, velho E assim, mano? Ah, eu não sirvo mais pra FIFA, cara Ah, mano, não sirvo mais Mano, o goleiro tá indo pra cima e é isso, cara Tá ligado? O que é isso? Mudaram isso? Colocaram os goleiros mais inteligentes, velho? Não é possível Para conhecer quem vai ser campeão Não é possível, cara Vamos lá Ai, ai, ai Complicado, viu, cara? E pronto sabremos Quem vai levar Esta Copa de Campeões É o momento, Manolo A esta altura da temporada Com o físico ainda assim Cualquier coisa pode passar Em 45 minutos Falta É, mas eu não Não vou fazer esta falta, não Ah, e demora muito, velho Então, pessoal Eu já vou finalizar o vídeo já por aqui Tá ligado? Travou, né? Então eu vou mostrar a realidade aí pra vocês E é isso, cara Não tem o que fazer Você vai jogar, né? E vai ter que rezar aí Pra uma hora não trave É isso Tamo juntão E até o próximo vídeo aqui no canal